Em outubro de 2022, os sorrisenses presenciaram um grande incêndio em uma empresa de armazenamento de defensivos agrícolas e fertilizantes que deixou a população e as autoridades de saúde e meio ambiente em alerta. Na ocasião, 24 pessoas foram hospitalizadas com o objetivo de aprimorar a capacidade de resposta a incidentes como este. O coordenador do Núcleo Integrado de Fiscalização de Sorriso, Reinaldo Nunes, participou recentemente do curso RASMAT, nível avançado, nos Estados Unidos, a convite da Ambipar. Sorriso, conhecida como a capital nacional do agronegócio, abriga inúmeras empresas de agrotóxicos e fertilizantes, o que aumenta significativamente o risco de episódios semelhantes. Sorriso, ele tem, causa uma certa preocupação para os órgãos, principalmente os órgãos de prevenção e de combate a incidentes e acidentes com produtos químicos. Nós tivemos aqui em Sorriso dois atendimentos recentes, onde a Ambipar veio fazer a descontaminação dos locais. Um acidente ali, um incêndio envolvendo agroquímicos ali na frente do Mercado Del Moro, alguns anos atrás, e mais recentemente esse acidente da Luft. E nós sabemos que nós temos em vários pontos aqui da cidade, depósitos envolvendo agroquímicos e também transita aqui por dentro do município de Sorriso todos os dias, veículos contendo gases, transportando combustíveis, transportando ácidos. Estamos numa região que cada dia mais ela está se industrializando e precisa desses produtos químicos assim nas fases da produção. Então, é uma preocupação dos órgãos, principalmente os órgãos que atuam nesse setor. O curso RASMAT Nível Avançado visa preparar as equipes com conhecimentos técnicos e práticos para a gestão eficaz de emergências químicas, abordando desde a identificação de substâncias até estratégias de contenção e mitigação de danos. A participação de Nunes representa um avanço para a segurança e capacidade de resposta de sorriso, proporcionando ferramentas essenciais para a proteção da população e do meio ambiente. Já existem alguns processos de licenciamento ambiental, algumas licenças que essas empresas precisam obter, porém, pela proximidade com as áreas povoadas, com as residências, com áreas densamente povoadas, nós estaremos estudando outras medidas adicionais também necessárias. Lembrando que eu conheci, por exemplo, agora a legislação americana a respeito desse assunto e ela é bem mais rígida em relação à legislação brasileira. Sorriso é uma economia bastante pujante, nós temos aqui uma classe empresarial bastante preocupada também e que se preocupa com a saúde das pessoas no entorno. Com certeza, a partir desse conhecimento agora assimilado, a gente pode opinar e pode propor algumas alterações na legislação municipal, principalmente visando a saúde, visando a segurança da população de Sorriso.